Música Olha a minha brada Música Cala aí Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Música Há uma razão, um porção, não há um chavalinho que te aben, Há uma razão, um porção, não há um chavalinho, não há um chavalinho que te aben, Há uma razão, um porção, não há um chavalinho que te aben, Há uma razão, um porção, não há um chavalinho que te aben, Há uma razão, um porção, não há um chavalinho que te aben, Me levando a fim e fim, não há um chavalinho que te aben, Há uma razão, um chavalinho que te aben, Há uma razão, um chavalinho que te aben, E aí